E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maclay e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube Quem tem Logan Sandero e se sinta aqui como deixa assim envesado e fica batendo No meu primeiro Logan, todos os três Logans de 2011 que eu tive, todos 1.0 acontecia isso E aqui no Sandero também acontece a mesma coisa, porque o interior é o mesmo, né? É... é bem chatinho isso aí, faz muito barulho E hoje é o vídeo aqui de estreia, estreando a DJI Action... Action... Osmo Action 3 É um número muito grande, né? Mas DJI Osmo Action 3 E tradicionalmente, como eu sempre faço, né? Eu tô estreando aqui no carro, né? O banco do carro tá muito em pé com o meu gosto, eu não gosto do banco do carro em pé Assim... é... deitado, né? No caso, né? Tá muito deitado pro meu gosto Bom, hoje nós estamos aqui fazendo a estreia da Osmo Action 3 Vou pegar esse caminho aqui um pouco diferente aqui pra ver se eu consigo... é... Sai onde eu quero sair... e... né? Esse vídeo aí, né? Tô testando aqui no carro Eu já gravei um vídeo com ela, indo lá pra Tremembé, né? Com a família, mas a parte virada assim não ficou legal Porque não ficou pegando a gente legal Não tinha regulado bem aqui e tal Mas eu vou colocar esse vídeo aí... é... depois... ou... né? Com... eu colocar esse vídeo aqui Eu já vou ter colocado esse outro vídeo Mas, assim... no geral, cara, eu tô gostando muito dessa DJI Action 3... Osmo Action... Osmo Action 3 É... é a câmera muito boa, excelente custo-benefício É... no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu já comprei vários acessórios pra ela É... já comprei um outro clipe de magnético Eu vou deixar o card do vídeo de unboxing aí em cima, aí no cantinho E também na descrição do vídeo, que é o unboxing super detalhado, mostrando tudo e tal Então já comprei vários acessórios, já foram enviados lá na China Uns vão chegar, acredito, com uma semana de diferença Acredito que vão chegar com uma semana primeiro do que o outro Mas aí eu vou gravar o vídeo de unboxing E vou fazer um grande vídeo de unboxing ou não? Vou fazer vídeo de unboxing separado Comprei também várias coisas aí E inclusive já gravei um vídeo, que o vídeo já foi publicado Foi publicado ontem, né? Foi gravado ontem mesmo Foi ontem mesmo, foi gravado ontem mesmo E foi publicado ontem mesmo o vídeo que eu fiz em casa Foi um vídeo falando sobre os custos totais, né? Pra você comprar aí a sua... Royal Enfield Hunter 350, né? É um vídeo aí super completo Porque não é só o valor da moto que você tem que ter, né? Você tem que ter vários outros... Outros valores, outras bufunfas, né? Pra pagar, né? Impostos, né? Um monte de coisa É um vídeo super completo É uma verdadeira videoaula, que ficou grande o vídeo Mas eu destrinchei detalhadamente cada coisa Explicando o porquê, como fazer a conta Sabe? Como fazer os cálculos Cara, ficou um vídeo top demais Muito top Muito top mesmo E esse vídeo Como ficou muito destrinchado Eu fiz várias observações Ele vai ser um vídeo que vai servir pra você É... Fazer esse cálculo Esse levantamento Até antes de comprar qualquer veículo Com base nas informações que eu passei Pra qualquer veículo Não importa se você seja moto Carro Né? Ônibus espacial Disco voador Lógico que ônibus espacial Disco voador Caminhão Talvez tenha algum imposto a mais Alguma despesa a mais ali Porque realmente eu não conheço esse mercado aí De... De carga pesada E de carga espacial Interestrelar, né? Podemos dizer, né? Mas... Interplanetário, né? Aí eu não sei como é que... São os impostos Né? Mas... Toda a lógica ali Se você prestar atenção no vídeo Você vai aprender como... Como fazer o... Calcular, né? E saber quanto você vai gastar na hora de comprar um veículo Né? Porque não é só o valor do veículo, né? Tem vários outros custos desenvolvidos ali Custos que... Apesar de não serem obrigatórios Como os impostos que são obrigatórios Né? Minha opinião são sim obrigatórios Então é um vídeo muito top Eu gravei com essa câmera Com a Osmo Action 3 Né? Depois na hora da edição Eu botei as imagens ali na tela e tal E o áudio eu gravei através do meu microfone da Fifine Né? Meu microfone Fifine de mesa e tal É... Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra vocês também E o card também Deixa aqui em cima Mas com certeza na descrição do vídeo Vão estar todos esses links aí Desses vídeos que eu falei pra vocês E desses produtos E assim Ficou muito legal Porque o microfone da Fifine Tem a regulagem ali de ganho, né? De decibais ali O botão do volume, podemos dizer De forma simples E a Osmo Action 3 também tem Né? Ela não tinha Passou até agora Junto com a Osmo Action 4 Quando foi lançada Aí atualizou também pra Osmo Action 3 Essa função Foi atualizado firma Essa minha já veio totalmente atualizada E... E aí o áudio ficou muito legal Achei até que ficou baixo Tive até que aumentar Né? Mas é coisa que a gente vai aprender Ah, quando eu gravar em casa assim Nessa forma assim Né? De vlog assim Ou falando de frente pra câmera assim O microfone da Fifine ali e tal É... Aí eu sei que eu tenho que dar um pouco mais de ganho E tal Não sei o que No... Opa! Tem que entrar aqui No... No microfone E isso me leva a crer Que essa câmera aí Que eu com qualquer microfone Inclusive eu comprei um Desses acessórios Né? Vai gravar bem na moto E tal Então é muito legal Essa regulagem É muito bacana E... Vamos ver, né? Vamos ver Porque eu tô numa Grande expectativa De... Ser uma câmera Pra substituir Minha GoPro Hero 4 Silver Né? Porque já tô... Já... Tô precisando aí De trocar de câmera É... Tô querendo ter Mais imagens cinematográficas E tal Não sei o que E eu acho que vai ser Realmente necessário Aí trocar de câmera E eu acho que a Osmo Action 3 É... Vai ser essa câmera Até porque ela funciona Com qualquer microfone USB-C Né? Eu não sei se é Qualquer microfone USB-C Né? Que eu experimentei Com o da Fifine É... Eu tenho um fone de ouvido Em casa Que ele... Que ele é específico Para celulares da Samsung Não celular da Samsung Mas com o meu S20 FE Mas os celulares mais modernos Você... O fone de ouvido Tem que ter o tal Chip DAC Eu já falei sobre isso Mas eu... Sinceramente Eu não sei direito Explicar o que que é Eu sei explicar O que que ele faz Né? O que que ele faz? Ele faz funcionar É tipo um mini circuito Para o microfone Para o fone Via USB-C Funcionar no aparelho Mas o aparelho Já tem que suportar isso Né? Já tem aparelhos Celulares mais simples Que... Eu acho que ele já Vem com isso Eu não sei Qualquer fone Mesmo sendo Chip DAC Funciona Aí vou pegar Esse meu fone de ouvido Vou plugar Para ver se o microfone Dele funciona aqui Né? Que pode ser Que seja microfone Com o Chip DAC Não seja qualquer Microfone USB-C Né? Então A gente Nós vamos fazer Experiência juntos Para descobrir Cara Mas eu estou muito assim Legal Contente aí Com essa câmera Inclusive A minha câmera Aqui Ela está um pouquinho Torta E eu ativei A função De nivelar O horizonte 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 Né? Então O horizonte Está Nivelado Só que aí A resolução Máxima Não é a resolução Porque eu estou gravando 2.7K Não sei se nem Se vai ficar legal O vídeo Porque esse meu cartão De memória Quando liga a câmera Diz que ele é lento Mas ele não é lento Né? Ele É aquela classe Acima da classe 10 É o V30 Eu acho Se não me engano É isso É o V30 O HSI Né? O V O LV3 Eu acho que ele é Ele é V Não é o V30 não Mas eu acho que Em 2.7K 60fps Ele grava E está com Nivelamento Do horizonte E a Abertura da lente Não pode ser A grande E nem a super grande Que seria Wide E super wide Né? Ou Wide E super E o super grande Que vale ao Super view Da GoPro Não pode Tem que ser A normal Que não distorce A imagem Né? Então Ou distorce O mínimo possível Você pode ver Que a coluna aqui Está reta Ela não está curvada No canto Né? Já essa do canto Aqui parece que está curvada Mas é Porque ela realmente Né? Ela faz assim Até porque a câmera Não está centralizada A lente está um pouquinho Para cá Aqui no Para-brisa Né? Então Eu vou Aprendendo as funções Tá? Eu desativei o modo De vários bits De cores Né? E a duração Da bateria dela Ela durou 40 e poucos minutos 50 minutos Gravando daqui Até Tremembé O vídeo que eu fiz E eu achei assim Que o ícone Da bateria Estava menos Na metade Ali Você está acabando Já Não vai dar Para gravar a volta Daria para gravar a volta Porque quando eu chegar Em casa Eu fui ver Você arrasta ali Você clica Em cima do ícone Da bateria Aparece a percentual 43% Quer dizer Caraca A durabilidade Da bateria Foi top Muito top Cara Estou gostando muito Dessa Osmo Action 3 Gostando muito mesmo E No mais pessoal É um vídeo aí De estreia Oficial Eu vou botar depois Do vídeo aí De Andando com Nessa viagem Para Tremembé Filmando para frente De botar acelerado Até porque Eu não estou andando Com a moto E Sem problema Com a moto É comigo mesmo Aí Ela ainda é nem tão física É mais psicológica mesmo E Eu Não tenho andado com ela Mas É Vou botar esse vídeo Depois aí Andando aí Para a viagem Para vocês verem aí A qualidade da imagem E tal Vou botar acelerado Porque ninguém vai querer ver Em 40 minutos De uma viagem de carro Passeio de carro Para São José de Campo Para Tremembé Mas é acelerado Para vocês verem A qualidade da imagem Eu acho que dá Para vocês terem Um pouco da noção Beleza? Cara Pelo preço que eu paguei nela Muito melhor Que a GoPro Hero 10 Muito melhor mesmo Paguei menos de 2 mil reais Loja oficial Na Amazon Vou deixar o link aí Na descrição também E é cara Não tem Só tem coisa boa Para falar dessa câmera Por enquanto Valeu? Comprei uns filtros Para ter uma qualidade Cinematográfica É rapaz Estou ficando chique Rapaz Os filtros ND Não sei o que E tal Começar a fazer as experiências Para melhorar a qualidade Dos vídeos aqui No canal Bom pessoal Voltando aqui Eu tinha finalizado o vídeo Gravando da outra forma Mas eu resolvi Gravar Assim Dessa forma aqui Filmando para frente Para vocês verem Como é que é Está calente Um pouco virada para cima Então vai ter uma certa noção Referente com o sol Virado para frente E está A mesma configuração 2.7K 60fps Eu não sei Se eu vou renderizar Em 2.7K Mesmo Provavelmente Eu devo Venderizar Em 1080p Mas não sei Vamos ver como é que vai ser Na hora que eu for editar o vídeo Porque vai ficar um arquivo muito grande E eu não terei como guardar esse arquivo Apesar que esse tipo de vídeo Eu nem guardo Os arquivos Eu falo os arquivos editados Porque os arquivos originais Sempre eu apago Porque eu não teria como gravar Ter backup disso tudo Eu tenho mais de 4 ou 5 mil vídeos Publicados no YouTube Então é complicado Guardar esses arquivos E vamos ver como é que fica Está com a estabilização do horizonte Está um pouquinho torta Aqui no para-brisa O carro aí deve aparecer Um pouquinho torto também Porque ela não está Bem centralizada no meio mesmo Mas acho que vai dar Para vocês verem Direitinho Como é que fica a qualidade dela Fumando dentro do carro Está um dia de sol Está fazendo sol hoje Depois de muito tempo Aqui em São José Eu acho que final de semana Vai fazer um calorzinho bacana Está um buraco Está balançando bem aqui Está balançando bem Quando passa nos buracos E é assim O áudio deve estar Um pouquinho diferente Porque eu estou com o vidro fechado E o ar ligado Porque o carro ficou no sol Esquentou um pouquinho Muito tempo sem ligar o ar Estou há muitos meses Estou há meses sem ligar o ar Então eu liguei o ar Outro dia E eu Sei lá Não sei se não gelou direito Sei lá Foi uma impressão minha Porque o clima aqui Está muito seco Em São Paulo Então aqui em São Paulo O clima está muito seco Muito seco mesmo E isso dá Sensação estranha na pele Ainda estou acostumando A esse tipo de clima Mas hoje eu liguei Aqui já deu uma geladinha boa Já refrescou bem Já não está mais quente Dentro do carro Está fresco Botei na velocidade 1 Para não fazer muito barulho Do vento E é isso aí pessoal Nós estamos aqui Testando aqui A DJI Osmo Action 3 Filmando para frente Deve dar uma aceleradinha aqui Para passar o caminhão ali Antes de pegar o retorno Lá do outro Aqui o limite é 80 Dá para ir 80 Dá para ir 85 Não deu para passar o caminhão Mas deu para passar os carros ali Reduzindo Eu estava em quarta marcha Bem em baixa velocidade Deve estar uns 40 E daí eu acelerei Eu sempre acelero Tocando de leve no acelerador Porque eu não acelero fundo Assim Eu não gosto de acelerar fundo O máximo que eu chego Quando estou dirigindo O pessoal vê Quando tem uma tocada rápida Subindo em serra O máximo que eu chego ali É meio acelerador Quando eu chego Geralmente ali É no máximo Em um quarto de acelerador E é isso aí Fazendo a curvinha aqui O legal é contar Com o estabilizador ligado É A câmera fica fixa Mas é como se tivesse As coisas em volta Estivessem balançando Eu acho isso bacana Eu acho isso interessante Eu acho isso legal E aí Tem mais essa transição De ponte Viaduto E tal Não sei o que Sombra O sol Virado para cima Está quase pegando o sol de frente É isso aí Eu acho que está dando Para vocês terem uma noção boa Como fica a qualidade Da imagem Da DJI Osmo Action Train No carro E no mais pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de estreia Da nova câmera do canal Repetindo Estou muito feliz com ela É uma camerazinha Que Cara Muito boa O valor que eu paguei Valeu muito a pena Ela é bem superior A GoPro Hero 10 Bem superior E com pouco a mais O ponto negativo dela É a dificuldade De achar certos acessórios Específicos Para elas Porque tem acessórios Aí que são universais Então não tem problema Agora tem muitos acessórios Específicos Que é mais difícil Principalmente bateria Bateria é um pouco Mais complicado Mas aí eu já estou Providenciando E aí Quando se der certo Eu vou Logicamente fazer o vídeo E dando as coordenadas Para vocês No mais pessoal Espero aí Que vocês tenham gostado Do vídeo De estreia aqui Da DJI Osmo X E um 3 Não se esqueçam Em primeiro lugar Dá o like aí no vídeo Com certeza esse vídeo Foi útil aí Para vocês Então Dê o like aí no vídeo Porque eu estou passando As impressões Vocês estão vendo Tal Não sei o que Como é que é Então Compartilhe também O link do vídeo aí Nos seus grupos Nas suas redes sociais Para quem estiver interessado Saber como é A qualidade da câmera Filmando Nesse tipo de situação Vou ter mais filmagens aí Filmagens da moto E tal Mais pra frente Mais pra frente E não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber notificações Quando postar novos conteúdos Valeu? Então É isso aí pessoal Obrigado por assistir o vídeo Até o próximo Tchau, tchau Tchau